Olha, já foi levado para o presídio o suspeito de matar com golpes de facão uma vendedora ambulante do centro de Vitória. O suspeito foi flagrado pela câmara de segurança do edifício em que a mulher morava, na rua Duque de Caxias. A vítima estava aguardando o elevador junto com uma vizinha. O suspeito chega e também espera pelo elevador. Em seguida, vocês estão acompanhando aí nas imagens, vejam que ele está de chapéu, está usando ali um colete, cor de abóbora. Aí, a vizinha entra, a vítima entra, em seguida entra o suspeito e sobem para os apartamentos onde moram. Agora você vai acompanhar a reportagem completa do desdobramento dessa história. Manda para o ar. Olhar baixo e aparência de indefeso. Foi assim que o principal suspeito de assassinar Bernadette Souza Braga, de 61 anos, chegou ao Departamento Médico Legal de Vitória. A vítima foi morta com golpes de facão, o mesmo objeto que a mulher usava para trabalhar, vendendo água de coco, no centro da capital. Os últimos momentos de vida da ambulante foram flagrados por uma câmera de segurança do prédio em que o suspeito mora. Nas imagens, Bernadette espera o elevador. Logo em seguida, sobe para o sexto andar. Testemunhas contaram que algum tempo depois, o suspeito chega e também sobe. Não demora muito e já com outras roupas, deixa o local. Equipes da Guarda Municipal e também do SAMU foram acionadas e estiveram no prédio. Mas nessa hora, Bernadette já estava sem vida. Algumas horas após o crime, a polícia militar conseguiu localizar o suspeito. Ele foi detido e levado para a Delegacia de Homicídios de Vitória. Para mim foi a pior notícia que eu recebi, porque ontem à tarde eu estive com ela e com ele lá, fui no centro de Vitória, resolvi alguns problemas. E lá eles me ofereceram água de coco, conversamos, brincamos ainda. E eu fui embora e ela ficou lá com ele trabalhando. Aí hoje o meu genro que me falou comigo era às 5 horas da tarde que ela tinha matado ela. Esse suspeito se apresentava para algumas pessoas como sendo Fabiano. Só que ao chegar aqui, na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória, os policiais civis conseguiram descobrir que o verdadeiro nome desse indivíduo é Antônio Fernandes da Silva, mais conhecido na região do centro de Vitória como careca. Ele passou parte da tarde e início da noite aqui, prestando esclarecimentos. Em um determinado momento, ele foi colocado frente a frente com uma familiar que acabou passando mal e precisou ser retirada da sala. Logo em seguida, após prestar os esclarecimentos aos policiais, ele foi encaminhado ao Departamento Médico Legal de Vitória para passar por exames de corpo de delito, para só depois ser encaminhado ao presídio. A irmã contou que jamais imaginou que isso pudesse acontecer. Nunca, nunca imaginei. Por tanto, na hora que meu genro me chamou no salão, que ele trabalha no salão, para falar, eu falei, o que aconteceu com minhas filhas? Jamais imaginei que fosse com minha irmã. Mesmo sabendo que Bernadette não vai mais voltar, a família só quer uma coisa. Eu espero que ele pague pelo crime que ele fez, que ele fique preso um bom tempo, porque isso não vai trazer minha irmã de volta não, mas vai pelo menos confortar os nossos corações.